Quando eu minto, só minha boca mente. E quando eu vejo que quase todo mundo acredita, sinto vontade de vomitar. As pessoas estão tão preocupadas em ouvir o que elas querem, que não percebem que os olhares são bem mais sinceros do que as palavras. Só quem ouve com os olhos sabe quando aquele eu te odeio significa eu te amo. E percebe que as palavras muitas vezes são apenas disfarces. O corpo todo pode mentir, mas os olhos falam a verdade. Quando eu minto, quero muito que alguém me descubra. Ao mesmo tempo que eu minto com a boca, eu desminto com os olhos. Esse é o meu segredo. Minto entrelaçando as mãos, franzindo a testa. Mordendo os lábios, mas eu nunca desvio o olhar. Eu minto e deixo pistas para que encontrem nas entrelinhas das minhas mentiras as minhas maiores verdades.